Aqui estamos, eu e Robertinha no seu bom pangaré, vai Robertinha, assim vamos ganhar o que? Prêmio de equitação lesma. Ai meu Deus! Roberta ganhará o equitação lesma, primeiro prêmio do Estado do Espírito Santo, Brasil, e os cachorros juntos. Você cresceu aqui, eu não cresci não, tá? Os cachorros juntos, vem cá, vem. Esse meu amigo, ele é muito cruel. Pangaré um, pangaré dois, ó. Pangaré um, pangaré dois. Esse meu amigo é muito cruel. Não, mas esse cavalo aqui é bonito, viu? É. Tchau. Tchau. Tchau.